Do grande Deus nasceu De um trono de esplendor Seu lar deixou lá no céu de luz Sofreu em meu lugar O Messias voltará O dia não sei dizer Um grande louvor Pela terra e de ouvir Dos remédios em Cristo Senhor Em esplendor voltará E com som de trompetas O proclamarão Em esplendor voltará Cristo o Mestre Rei eterno de poder Que governará Então Jesus o grande Rei Em esplendor voltará Qual majestoso Rei De fulgurante luz E em sua mão está O poder Pra sempre será Senhor Seu reino será Sem fim E não haverá E não haverá Mais luz E todos os santos Irão contemplar A glória do meu Criador Em esplendor Em esplendor voltará O som de trompetas O proclamarão Em esplendor voltará Cristo o Mestre Rei eterno de poder Cristo o Mestre Que governará Então Jesus o grande Rei Rei eterno de poder Em esplendor voltará Lugará, em glória se virá E majestade o teu dia que soa Quem tem glória, o rai loucura Se virá o reino de poder É o lugar da sua senhora Assim que vem Em esplendor voltará E com som de trompetas o proclamarão Em esplendor voltará Cristo Mestre Vem em meu nome de poder Que conosco na realidade Jesus, o grande rei Em esplendor Em esplendor Em esplendor Em é Em esplendor Vem em E aí